Eita! Linda de calcinha pra te seduzir Longe e vermelha em um venho do bom Toda sua gente e você gosta sim Deixo tua mente naquele frisal E canta você que não está aqui Dois da manhã e alma solidão Na madrugada eu voltei pra repetir Aquele ao vivo da marrom Você me deixou triste, triste com tesão Arrubou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com tesão Como é que foi capaz de me deixar amar? Você me deixou? Hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão Vem cá, voação Hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão Vem cá, voação Linda de calcinha pra te seduzir Longe e vermelha em um venho do bom Toda sua gente e você gosta sim Deixo tua mente naquele frisal E cadê você que não está aqui? Duas da manhã e alma solidão Na madrugada eu voltei pra repetir Aquele ao vivo da marrom Você me deixou triste, triste com tesão Arrubou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com tesão Como é que foi capaz de me deixar amar? Hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão Vem cá, voação Vem cá